Vou te contar uma coisa, uma coisa eu sei É um negócio danado, danado de bom É um troço tão lindo, tem o tamanho de um trem E eu só queria, queria que você me entendesse Mas sobre aquele troço que eu tava falando O troço é muito bacana, super bacana Roça, montanha no mar, o azul da terra no ar Cato poesia e faço tudo com chuchu Vou te contar sobre eu, sobre tu, sobre nós Nada é só fantasia, nem é carnaval É um negócio do arco da velha, conversa de pé de ouvido Vou te contar um segredo e cair em tuas mãos Estes meus pensamentos que tropeçam pelas pedras Essas noites de sombras, nas ruas, pelas paredes Estes meus pensamentos que tropeçam pelas flores Esses dias de cores, dores, sabores e agora Eu aqui tão só Dores, sabores e agora 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 Eu aqui tão só Dores, sabores e agora E agora E agora E agora E agora